Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical, aqui da nossa bonita igreja, queremos cumprimentar aqui a todos os irmãos, cumprimentar aí os nossos líderes, o pastor José Wellington, o pastor Costa Júnior, o pastor José Amaro, o pastor Moisés, o pastor Elinaldo, que é o pastor comentarista dessa revista, cumprimentar também aqui esses que são os grandes maestros da Escola Bíblica Dominical, que é o pastor Leilson, o pastor Jeremias e o pastor Mauro, minha gratidão, Deus os abençoe, continue derramando sabedoria na vida de vocês. Estamos nesse trimestre aqui estudando os dons espirituais e ministeriais, hoje é a quarta lição, os dons de poder, vamos falar um pouco hoje, e eu tenho bastante perguntas como nas outras aulas também, eu mais pergunto que respondo, até porque a Escola Bíblica Dominical é para nos fazer pensar a respeito da nossa fé, da nossa espiritualidade e da nossa participação aqui nesse planeta chamado Terra, onde nós vivemos, com a nossa participação espiritual diante da comunidade, diante da igreja, diante do povo, diante do nosso país. E vamos ver um pouco aqui hoje dessa importante lição. O texto-auro da nossa lição diz, A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, conforme 1 Coríntios 2, 4 e 5. A verdade prática diz, os dons de poder são capacitações especiais, em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida das pessoas. Daí tem as leituras bíblicas aí de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, temos também a leitura em classe, que está lá em 1 Coríntios 12, 14 e 9 e 11, que diz assim, Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e há outra operação de maravilhas, e há outro profecia, e há outro dom de discernir os Espíritos, e há outro a variedade de línguas, e há outro a interpretação de línguas, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, como ele quer, palavras de salvação. E nesse próximo slide já tem a minha primeira pergunta, você quer Maná, ou você quer o melhor dessa terra? Eu explico, durante 40 anos, o povo andou no deserto, e Deus mandou Maná todo dia. Quando eles chegam à Terra Prometida, e eles plantam as primeiras plantações, as primeiras colheitas, a Bíblia diz que cessa o Maná, e eles começam a comer daquilo que é chamado o melhor da terra. Você quer Maná, ou você quer o melhor dessa terra? Você quer viver de milagre em milagre, de susto em susto, porque muita gente diz, eu quero milagre. Ok, se você quer milagre, é porque você está numa situação complicada. Ou você quer o melhor dessa terra, viver uma vida em paz, viver uma vida tranquila, e viver uma vida sossegada. E a Bíblia diz lá no livro de Isaías, quem quiser, é só pra quem quiser, só pra quem quer, quem quiser, comerá o bem dessa terra. Olha aí, a primeira pergunta, você quer Maná, ou você quer o melhor dessa terra? A introdução diz o seguinte, milagre é um acontecimento dito extraordinário, que à luz dos sentidos e conhecimentos, até então disponíveis, não possui explicação científica ainda conhecida. Essa é a definição de milagre. E eu trago aqui, na sequência aqui, algumas das mais importantes invenções e descobertas da humanidade. E aí você me pergunta, mas nós estamos falando de dons especiais? Ou nós estamos falando de capacidade humana? Jesus disse que sem ele, nós não poderíamos fazer nada. Logo quando a gente descobre alguma coisa, quando a gente inventa alguma coisa, quando Deus nos dá a capacidade de ver aquilo que ninguém está vendo. É uma capacidade de Deus. E outra coisa, segurando o banco aí, talvez eu vou dizer algumas coisas que sejam muito fortes pra vocês. Talvez nunca ninguém disse isso que eu vou dizer aqui hoje pra você. Jesus disse que quando ele subiu, quando ele foi assunto ao céu, que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E sobre toda a carne quer dizer sobre toda a gente. No hebraico, toda a carne é toda a carne. No grego, toda a carne é toda a carne. Em qualquer língua, toda a carne é toda a carne. Isso não é profundo? Isso é teologia profunda. Então, não é só sobre os crentes. Ah, só sobre os crentes que o Espírito Santo está... Não. O Espírito Santo está sendo derramado lá nos laboratórios. Lá na vida dos poetas, dos escritores, dos cantores. É o Espírito Santo que inspira os engenheiros a desenvolver coisas. E eu vou falar algumas coisas aqui que Deus capacitou. E que hoje nós chamamos de maravilhas. Hoje é dom de maravilha. O raio-x. Você já imaginou ver o pulmão, ver a cabeça? Hoje nós temos grandes coisas. Hoje temos até tecnologia maior do que o raio-x. A penicilina. A penicilina. A dupla espiral do DNA que nos dá a capacidade de fazer vacinas. Milhões de pessoas sendo curadas através da vacina. Apolo 11. Que pisamos a Lua. Ah, você não acredita que o homem foi a Lua? Ok, não vamos discutir isso, não. Os foguetes, os locomotivos, os trens. Trazendo capacidade de locomoção de grandes quantidades de alimentos. Você pensa que esse tomate que chega na sua casa. Esse alface que chega na sua casa. Esse arroz que chega na sua casa. Feijão. Essa carne, esse bife que você comeu aí ontem. Ou vai comer hoje. Ou já está comendo enquanto você me ouve. Veio do quê? Foi uma águia, um urubu que trouxe para você? Que nem trouxe lá para o Elias? Não. Não foi nenhuma ave, não. Nem foi cegonha. Quem trouxe foi os trens. Isso não é uma maravilha? Porque quando você vê lá a águia, o urubu, o corvo levando o bife para Elias. Você acha que é maravilha. Mas nós nos acostumamos vendo o trem passar o tempo todo. A gente acha que isso não é mais maravilha. E é o trem que traz o alimento aqui para os grandes hipermercados. Ou no mercadinho perto da sua casa. Fazendo com que a gente tenha comida aí na nossa geladeira. Mas vamos falar um pouco mais. O computador. Computador? Daria para ficar falando uma aula só sobre os computadores. A máquina a vapor, o carro, o Ford, o modelo T. Aqui de 1900, faz 100 anos que nós temos o carro. Faz que nós já nos acostumamos com o carro. A velocidade até 100 anos atrás, 120 anos atrás, a nossa velocidade era de 40 km por hora. 40 km por hora. Hoje, uma viagem, por exemplo, de Nova York a Paris. Tem em torno de 6 mil quilômetros. Os nossos aviões já fazem 30 minutos. A gente se acostumou com essa maravilha. Realmente é uma maravilha. E é o dom que Deus tem distribuído aos homens. Através de suas capacidades. Deus enche os homens de capacidade. Para realizar grandes coisas. Isso é dom de Deus. Você acha que isso é dom de Deus? Ou é sabedoria humana? Vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui. Tem as tecnologias do corpo humano também. Tecnologias biúnicas. Milagres aplicadas no corpo humano. Hoje já se faz prótese para o cérebro. Células artificiais. Rim artificial. Inclusive, muita gente. Você não acredita em rim artificial? Para com as hemodiálises para você ver se um bocado de gente não morre. É rim artificial. Isso é uma maravilha. Isso é dom de Deus. O sujeito que inventou um negócio desse? Ah, não. Você acha que milagre é só quando impõe a mão e ora. E o milagre acontece instantaneamente. Você acha que quem desenvolveu, aquele rim artificial, aquelas máquinas de hemodiálise, Aquilo não foi Deus que ensinou. Aquilo não foi inspiração do Espírito Santo. Ah, para você só é milagre mesmo? Se você fechar o olho e fazer aquela cara que está chupando limão, orar e realizar na hora? É isso mesmo que você crê? Tudo bem. Quero ver se você precisar de hemodiálise se você não corre lá. Já tem joelho inteligente, pernas biônicas, braços biônicos, pâncreas artificial, ossos que crescem sozinhos, olhos biônicos. Ah, você não acha isso maravilhoso? Ah, eu vou confessar para vocês um negócio aqui. Eu acho isso tudo maravilhoso e acho que... Acho não. Tenho certeza que foi Deus quem capacitou os seres humanos para realizarem essas maravilhas. Vamos lá. Mas existem alguns tipos de fé. Segundo a nossa lição, você está achando que eu estou fugindo da lição. Ah, você não está aí me criticando na minha aula, vai. Você está criticando aquilo que eu estou falando? Por favor, seja crente. É que nunca ninguém falou isso para você, o que eu estou falando aqui. Tem o coração aberto, tem a mente aberta. Existe fé para a salvação, mas existe o dom da fé. Isso, o dom da fé. Aquele que vê a coisa realizada, a gente de ser realizada. E lá no livro de Romanos, o próprio Deus vê isso. Diz que Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Eu fico imaginando os arquitetos. Não vou nem falar de arquitetos, vou falar dos pastores, que chegam em alguns lugares vazios, e ele começa a olhar, começa a enxergar, e vê lá um grande templo, uma grande congregação. E depois de alguns anos, lá está aquela grande construção, lá está os irmãos se reunindo para adorar ao Senhor Deus. Eu lembro aqui em Osasco, quando nós estávamos ali, a nossa igreja Assembleia de Deus do Belém, uma igreja pequenininha, ali na última travessa da primitiva, os pastores trouxeram aqui para essa bonita e grande catedral que nós temos hoje aqui, da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Alguém viu? Quando não tinha nada ainda, era apenas um terreno, era apenas um barranco. E eu estava lá. Essa igreja tem sangue, suor e lágrimas da minha família. Os nossos dízimos estavam lá. Opa! Se nós demos os nossos dízimos, demos as nossas ofertas, nós estávamos vendo também a construção desse bonito templo que nós temos hoje, que você pode ver nas imagens agora, inclusive. Continuando. Ponto 1. O dom da fé. Lá no livro de Hebreus 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Mas a fé também tem o dom da fé, que é distinta daquela que recebemos na nossa conversão. Exemplos, por exemplo, do dom da fé. O mar vermelho abriu. Isso. Lá em Jericó. No Rio Jordão que abre. O Maná. E eu queria ficar muito aqui no Maná hoje. Queria ficar aqui também na coluna de fogo. Nos sapatos. A Bíblia diz que os sapatos e as roupas duraram 40 anos. No deserto. Enquanto o povo estava no deserto. E olha que eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro. Eu nunca vi um material, quando a gente estuda a resistência dos materiais, a famosa resmate. É uma das matérias importantes da engenharia, a resistência dos materiais. Quando a gente estuda os materiais, nenhum material tem essa condição de durar 40 anos. Roupa. Estou dizendo de tecido, né? Claro que os metais duram mais que isso. Estou dizendo de roupa. Duraram 40 anos. Mas impressionante não é isso. Se o menino saiu com 10 anos e a roupa é a mesma, o menino tem 50 agora. A roupa, além de não gastar, ainda cresce no corpo do menino. O sapato, além de não gastar, ainda cresce no pé dos meninos e das pessoas. Isso é uma maravilha. Isso é milagre de Deus. E eu já vou falar já para você. Você quer ver esse tipo de milagre ainda hoje? Eu vou dizer para você como. Dons de curar. O que são dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural. A redenção e a cura. Temos a fé para ser salvo. Mas tem alguns irmãos com dons de curar as pessoas. Eu digo irmãos. Porque os médicos, as enfermeiras que estão lá agora, nessa pandemia, curando muita gente. Só no Brasil nós tivemos aqui milhões de pessoas que pegaram esse vírus da tal da Covid-19. Morreram. Pessoas morreram. Ficamos tristes. Perdemos alguns amigos, alguns irmãos, alguns parentes queridos. Perdemos. Mas a grande maioria sobreviveu. E sobreviveu por causa desses médicos. Por causa desses enfermeiros que foram lá e colocaram a mão. Colocaram a dose certa de remédio. Remédio que alguém, inclusive, desde os botânicos, dos biólogos, da indústria farmacêutica, que pesquisou para que hoje nós tivéssemos cura. Jesus nunca curou milhões de pessoas ao mesmo tempo. Mas uma vacina hoje cura. E Jesus disse lá no livro de João, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E eu acho maravilhoso. Quando nós conseguimos, através do Espírito Santo, olhar lá e verificar aqueles elétrons, verificar lá o DNA. Verificar o DNA. Tem gente que vê anjo. Acha legal. Eu, por exemplo, nunca vi anjo. Mas eu acho mais legal ainda quem vê DNA. Quem vê elétrons. Eu acho maravilhoso a construção da tabela periódica. Ver aqueles elétrons andando em camadas. Você lembra do Linus Pauling? Ah, você não lembra. Eu não tenho problema. Você não passou em Química. É fabulosa. E vou dizer uma coisa para você. Sem o Espírito Santo não haveria tabela periódica. Não haveria remédio. Não haveria ciência. Dons de ciência. Dons de maravilhas. Para o nosso século XXI. Está muito forte a aula para você? Você está pensando? Vamos continuando. A necessidade desses dons. Os dons de curar que são necessários na igreja. Claro que são. Claro que são. Nós precisamos ter esses dons. Precisamos ter gente que acredite nisso. Precisamos ter gente que invista em pesquisa para que a gente seja curado. Ah, você só gosta de oração? Ah, mas quando você está com dor de cabeça, você não toma? Nenhum remedinho para dor de cabeça? Um tirador, um anador, você não toma? Ah, quando você está com uma gripe, você não toma lá o apracu da vida, esses remedinhos da coriza da vida, você não toma? Ah, quando você está com uma dorzinha aqui por mau jeito na coluna, ah, aquele famoso dor flex, você não toma? Você vai orar? Isso, você só ora. Ah, você acha que o dor flex não foi Deus que inspirou a construção dele? Tem muitas coisas que nós precisamos aprender. O dom de operação de maravilhas. Nós estamos seguindo a lição, estamos aqui no tópico 3, 1 Coríntios 12, 10. O dom de operação de maravilhas. Esse dom realiza obras extraordinárias. Exemplos bíblicos. Jesus anda sobre as águas. Jesus ressuscita os mortos, cura os séculos. Jesus multiplica os pães. Será que a gente conseguiria fazer hoje esse mistério da multiplicação dos pães? Assim como Deus mandou maná no deserto, assim como Jesus multiplicou os pães e os peixinhos? Porque eu vou dizer uma coisa para você, isso é um desafio que nós podemos fazer e eu faço aqui hoje esse desafio. Nós, no Brasil, entre evangélicos, entre os irmãos católicos, nós que chamamos o Brasil como um país cristão de 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes, de brasileiros e brasileiras, vamos dizer que só metade, vamos dizer que só metade somos cristãos? se isso fosse verdade, nós poderíamos fazer esse maravilha da multiplicação e ninguém mais passar fome no Brasil. Ah, quanta comida desperdiçada, quanto tomate jogado fora, quanta maçã jogado fora, quanto arroz que se preparou e sobra e joga fora. Os nossos lixos no Brasil é um dos lixos mais ricos do mundo, enquanto tem irmãos nossos passando fome. Vamos usar o dom de maravilha? Vamos repartir aquilo que nós temos? Porque tem muita gente passando fome? Vamos fazer a operação de maravilhas hoje no Brasil? E poderíamos conclamar só a Assembleia de Deus, que com certeza é a maior igreja numérica, numericamente é a maior igreja no Brasil. Somos em torno hoje de 10 milhões de evangélicos da Assembleia de Deus, com 10 milhões de evangélicos no Brasil, não era para ninguém no Brasil estar passando fome. E Deus quer fazer maravilhas, mas Deus faz maravilhas usando pessoas assim como eu, como você. A roupa no deserto, não faltou roupa para o povo, porque Deus fez maravilhas. Nós da Assembleia de Deus, vamos fazer maravilhas hoje no Brasil? Vamos! Vamos pegar aquela roupa, aquele terno, aquela camiseta, aquela calça, aquela blusa que está lá no seu guarda-roupa, que você não usa. Faz 10 anos que está lá juntando poeira, juntando traça. E gente precisando de roupa no Brasil, vamos usar o dom de maravilhas. E o dom de maravilhas está na sua mão, o dom de Deus está na sua mão, o Espírito Santo está falando contigo agora, é com você mesmo que o Espírito Santo está falando. Ah, você tem lá 30 pares de sapato, queria saber se você tem 30 pares de pé. Ah, pastor, eu não tenho 30 não, eu tenho 200. Tem gente que tem 200 pares de sapato e tem gente no Brasil andando descalço. E você está dizendo que o seu evangelho, que você é de Deus e que você gostaria de ver Deus fazendo milagres. E Deus está te desafiando hoje a fazer operação de milagres. o mesmo milagre que aconteceu no deserto, quando Deus mandou o maná, o maná está lá na sua casa, reparta, a roupa, o sapato está lá na sua casa, reparta, e nós vamos ver o Brasil mudado. Ah, você quer operação de milagres? No Brasil morre 70 mil pessoas todo ano pela criminalidade de homicídio. se nós somos metade, se nós cristãos somos metade do Brasil, era para esses números diminuírem. Vamos operar maravilhas e milagres no Brasil? Vamos! Eu e você, vamos lá, vamos combinar, nós que estamos aqui juntos hoje, vamos combinar? Vamos amar o nosso vizinho? Vamos amar o nosso cunhado? Vamos amar aquele chefe chato que nós temos? Vamos amar aquele tio bêbado que nós temos? Aquele parente drogado que nós temos? Vamos! Vamos amá-lo? Aí nós estaremos operando os sinais de maravilhas e milagres. Eita, meus irmãos, mas tem muitas maravilhas e milagres. Ah, tem! Quantas músicas inspiradas! Porque tem alguns pregadores que acham que Deus só usa os pregadores. Só quem tem aquele dom de impor as mãos sobre os enfermos, mas quantas músicas que nos curam. Eu tenho até algumas aqui. Quem que nunca foi abençoado pela música Amazing Grace? Maravilhosa graça! E a letra diz Amazing Grace e how sweet de sound. Traduzindo, maravilhosa graça! quão doce é o som que salvou o miserável do meu was blind, I was blind, but now I see. Eu era cego, mas agora eu vejo. Ah, no mundo inteiro canta essa música. E você acha que essa música é o quê? quando Deus inspirou tanto a melodia quanto a poesia, era o Espírito Santo que lá estava. Aleluia de Handel. O reino deste mundo já passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo e ele reinará para sempre. Com certeza quando o Handel escreveu essa música teve uma epifania, Deus estava presente lá. E tem uma outra música que o Brasil e o mundo inteiro está cantando e essa música está operando maravilhas e milagres em muitas casas durante essa pandemia que é a música Ousado Amor de Deus. E a letra que está aí na sua tela agora diz lá Antes de eu falar tu cantava sobre mim tu tens sido tão, tão bom para mim antes de eu respirar sofraste tua vida em mim tu tens sido tão, tão bom para mim ó impressionante e infinito amor de Deus que deixas noventa e nove só para me encontrar não posso comprá-lo nem merecê-lo mesmo assim Sintia se entregou ó impressionante infinito amor de Deus inimigo eu fui mas teu amor lutou por mim tu tens sido tão, tão bom para mim não tinha valor mas tudo pagou por mim essa é uma música que tem operado maravilhas no meio do povo no meio da igreja tem curado pessoas e pensa que a cura não é só cura física nós estamos vivendo um problema agora que é um problema emocional as pessoas estão com problemas de baixo estima ah, mas quando você canta essa música e descobre que Deus largou as noventa e nove só para me encontrar da vontade de dar glória e eu vou dizer uma coisa para você e eu já estou quase terminando a minha fala bilhete para entrar no céu sabia que precisa? e o bilhete para entrar no céu não é ser crente da Assembleia de Deus ou da Batista ou da Metodista ou da Católica ou de qualquer que seja a sua a sua a placa da sua igreja e eu tenho aqui a forma de entrar no céu e não foi eu que escrevi não está lá em Mateus 25 do 35 em diante que diz assim pois eu tive fome e vocês me deram de comer tive sede e vocês me deram de beber fui estrangeiro e vocês me acolheram necessitei de roupas e vocês me vestiram estive enfermo e vocês cuidaram de mim estive preso e vocês me visitaram então os justos me responderão Senhor quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas e te vestimos quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar e no verso 40 o próprio rei responderá digo a verdade o que vocês fizeram alguns dos meus menores irmãos a mim o fizeram sabe qual que é o bilhete para entrar no céu cuidar de pobre repartir o pão repartir o sapato repartir a roupa cuidar dos enfermos e cuidar dos enfermos não é simplesmente orar por eles em nome de Jesus está curado é cuidar muitas vezes uma ligação cura uma música cura você que é cantor e está achando que a sua você canta lá no coral naqueles ensaios intermináveis e parece que nunca vai terminar tem gente sendo curada através da sua música através da sua canção ah eu sou apenas um a sua voz está fazendo toda a diferença você que fica naqueles ensaios intermináveis achando a nota achando a posição do dedo adequado e parece que ninguém está vendo aquela nota aquele som cura e aí está os musicoterapeutas estudando o som das notas que faz vibrar a nossa alma faz vibrar o nosso espírito e sara o nosso corpo e tem alguns pregadores que acham que é só impondo a mão é só através deles não lembra de de Saúl quando tinha os espíritos malignos e Davi tocava a harpa e os espíritos malignos saiam da vida de Davi da vida de Saúl então que haja mais músicos que haja mais poesia que haja mais conselheiros que haja mais escritores de livros que haja mais agricultores para fazer o milagre da multiplicação eu vou dizer uma coisa para vocês a África não precisa tanto de pregadores a África precisa de agricultores gente que vai na África para fazer agricultura a África está precisando de gente de padeiro que saiba fazer pão para ensinar o povo a comer a África não está precisando de mais pregadores que saiba decorar do João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira a África está precisando de gente que sabe fazer roupa está precisando de costureira está precisando de enfermeiro está precisando de agricultura familiar como plantar couve como plantar uma horta comunitária eu termino com esse último slide Deus faz maravilhas através de nós seres humanos é isso mesmo através de mim através de você deixa Deus te usar eu oro agora junto com você querido Senhor que a tua boa mão esteja lá nessa casa hoje trazendo paz trazendo tranquilidade trazendo vida e que cada um de nós possamos ser agentes de milagres na vida dos nossos irmãos que o Senhor te abençoe meu irmão que o Senhor te abençoe minha irmã que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti e te dê a paz vamos realizar milagres Deus vai nos usar no nome de Jesus beijo no seu coração até a próxima nos slippers a próxima o o o o o o Obrigado.